Já se sentiu sem rumo e sem forças pra lutar Como milhões na terra, tens medo de amar Muitas dúvidas cercam do teu coração, medo e solidão Mas olhando pra Deus com os olhos da fé Logo Ele te ouvirá e te levará A rocha da salvação Segurando firme a tua mão E então sentirás a força de alguém maior Vem seguro pra sempre estarás Nos braços de Deus Já se sentiu sozinho Mesmo em meio à multidão Vendo os que estão perdidos Cresce tua aflição Muitas dúvidas cercam o teu coração, medo e solidão Mas olhando pra Deus com os olhos da fé Logo Ele te ouvirá E te levará A rocha da salvação Segurando firme a tua mão E então sentirás a força de alguém maior Vem seguro pra sempre estarás Nos braços de Deus O Senhor virá pra te ajudar Pra te abraçar Pra te liberar E te levará E te levará A rocha da salvação Segurando firme a tua mão E então sentirás a força de alguém maior Vem seguro pra sempre estarás Nos braços de Deus Nos braços de Deus Nos braços de Deus